E aí Tem uma variedade incrível, olha só Tem creme cracker para o café da manhã Tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio Tem os amanteigados Nossa, só de falar já me deu água na boca, minha gente São perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde Tem os wafers que por si só já são incríveis E dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor Com todo amor e carinho Para que você possa degustar com prazer Os melhores supermercados de nome da cidade tem Trigolino Pode procurar Trigolino, é tudo de bom É de dar água na boca, minha gente Trigolino, nada vai estragar seu dia Amor é com você Obrigado, Marcelo Asmar 11 horas, um minutinho Você que está em casa, ligado com a gente Obrigado pela audiência Neste momento, vamos começar a trazer as principais informações do fim de semana Dentre elas, algumas ocorrências que a gente destaca na tela do Agora Com a reportagem Solta aí, diretor Carlos Aldenil da Oliveira Cristina De 21 anos foi preso no conjunto Vila Real Ele estava coragido da justiça seis meses e respondia por tráfico de drogas E quem vai falar conosco sobre o assunto é o tenente Félix que estava aí no comando da operação Foi o momento que ele, ao avistar a viatura, as viaturas da polícia militar Epreendeu fuga, adentrou uma residência E fez de refém no interior dessa residência uma família Sendo uma senhora e duas crianças A equipe prontamente fez o C Fez a contenção da ocorrência E conseguiu fazer o adentramento tático de forma que viesse a resguardar a vida Tanto das vítimas quanto do indivíduo Agora, tenente, teve uma outra situação ali na entrada Manoa, né? Envolvendo um acidente de trânsito Como é que foi essa operação? Na verdade, ocorreu um acidente de trânsito O condutor do veículo disse que uma motocicleta acabou por... Uma motocicleta acabou por ultrapassar, né? Ele perdeu o controle do veículo e colidiu Ao consultar a placa do veículo, tratava-se de um veículo furtado Os mesmos que foram socorridos Haja vista que o condutor do veículo ficou preso nas ferragens Está sendo prestado atendimento médico a ele no Hospital Platão Araújo E a posterior ele vai ser conduzido ao sexto dia para os procedimentos legais E no mesmo horário dessas duas ocorrências citadas pelo tenente Oito homens roubavam em plena luz do dia Mais de 45 metros de fios da rede elétrica de energia no Braga Mendes Um furto qualificado, até o momento a vítima ainda não foi identificada Que é uma pessoa jurídica e o vigia lá se negou a comparecer E não deu nome aos policiais militares prejudicando o nosso procedimento Que seria no caso a prisão em flagrante dos quatro elementos apresentados aqui no DIPA A polícia foi acionada quando eles chegaram ao local Quatro fugiram e quatro foram presos Eles se declararam moradores de rua e o caso segue sob investigação As principais ocorrências, essa última Aliás, todas chamam bastante a atenção Pela sequência como os fatos acabam acontecendo Essa última, Marcia Lasma, é algo muito comum Como um mesmo Aliás, tem bairro que fica sem energia elétrica Por conta da ação desse tipo de bandido Que rouba cabo de energia elétrica Em especial aqueles cabos que são de cobre Para depois derreter e vender É um problema muito sério E a gente observou aí que infelizmente Parece que os quatro que acabaram sendo presos Outros quatro fugiram Mas os quatro presos efetivamente foram liberados Porque não houve o flagrante É interessante também Eu não entendo por que não houve o flagrante Se há a materialidade aqui do crime Não era necessário, portanto Se ter a figura do vigia ali Prestando depoimento ou reconhecendo essas pessoas Já que a gente tem imagens claras da materialidade do crime Não entendo por que Que isso prejudica de alguma forma As investigações Já que eles foram pegos literalmente Com a boca na botija Pois é, Amaral Isso também é meio complicado Porque o flagrante, gente, é uma situação assim Que aquela história de 24 horas não existe O flagrante é No momento em que a autoridade policial Identifica o crime E empreende perseguição Enquanto durar essa perseguição Ininterrupta é flagrante A partir do momento em que a autoridade policial Pô, despistou Não sabemos mais onde é que está o autor do crime A gente vai ter que interromper essa perseguição Aí o flagrante acabou Cessou E aí a pessoa É por isso que muitas vezes Aí a pessoa chega lá Na delegacia Presta depoimento Às vezes é um crime ali Que comoveu toda a sociedade E precisa ser liberado Porque só tem duas formas de ser preso Do cidadão ser preso Ou em flagrante de delito Ou com um mandado de prisão Que tem que ser expedido pelo juiz Então tudo isso aí É uma espécie de processo É uma burocracia É um trâmite Que é legal Previsto em lei E que infelizmente a autoridade policial Precisa atender Até para garantir A todos nós Que o processo que é determinado Na lei vai ser Vai ser aquele que vai ser usado Agora a causa estranheza Viu Amaral? Dessa situação toda Que a gente ouviu o policial falando aí O investigador É o vigia Né? O vigia simplesmente não quis ajudar a polícia Por que que ele não quis ajudar a polícia? Ele tem alguma coisa a ver com essa história? Facilitou de alguma forma? Essas perguntas Começam a polvoar aí nossos pensamentos Porque se o vigia não tem nada a ver com a história Por que que ele não deu o nome dele? Se sente ameaçado, Marcelo Asmar Se sente ameaçado É muito complicado essa situação Mas não dá o próprio nome? Até de dar o próprio nome Eu achei meio estranho, Amaral Pode falar, Amaral Não, é isso Eu imagino que deva ter se sentido ameaçado Trata-se de uma área isolada Ele trabalha sozinho Imagina um contra oito É o medo É o medo que se tem em uma situação como essa De acabar sendo vítima E vítima em peso Porque foi o fulano que dedurou a gente Vamos lá, vamos lá acertar as contas com ele É complicado realmente Por medo, aliás, Marcelo Asmar Muita gente acaba permitindo com que criminosos Ajam e ajam de maneira dura em comunidades inteiras Aqui a gente está falando de um vigia Mas tem comunidades inteiras que vivem a lei do silêncio Porque tem medo de falar De denunciar a ação de bandidos como esse aqui Isso é óbvio, Amaral Sempre é pertinente Sempre acontece A gente vê isso o tempo todo Realmente Essa questão da lei do silêncio Realmente acontece Mas o pior dessa história toda É que o investigador Pelo todo da conversa Acabou dando a entender Que vai prejudicar o vigia Porque a partir do momento que ele diz ali Que ele dificultou o trabalho da polícia Ele vai querer enquadrar ali o vigia Em algum trâmite também de dificuldade no processo Espero que não Porque se o vigia não tem nada a ver com essa história toda E realmente, coitado, estava com medo A gente espera que ele não sofra nenhum prejuízo Agora um outro caso que também chamou atenção aí, Amaral Foi a questão do veículo roubado Olha só a situação Um acidente grave Deixou vários feridos Gente jogada mesmo ali no chão Aguardando atendimento Que não tinha condições de se locomover Duas pessoas presas nas ferragens E quando a polícia chega Que é o normal que ele tem Ela tem que fazer a guarda ali do local Até chegar ao atendimento médico Chega à conclusão Acaba fazendo a vasculha da placa ali Investiga a placa do veículo E o veículo é roubado Olha só que situação que a gente traz aqui, né Mais uma vez um caso aí desse De que a pessoa acaba A gente não sabe se foi o condutor que roubou Se não foi, se recebeu Porque aí pode ter duas figuras A receptação de furto Ou o roubo em si Isso aí a polícia vai investigar Mas você imagina essa situação, né Um acidente A polícia chega ao local Para fazer a guarda ali Das pessoas que estão ali na rua Para não serem incomodadas Pelos populares E acaba descobrindo Que o veículo é roubado Amaral Observe bem, Marcelo São detalhes Por isso que eu disse Que as ocorrências Chamam bastante a atenção, né E essa aqui chama a atenção Porque o motorista Estava dirigindo E certamente dirigindo Em alta velocidade Ali na zona norte da capital Quando perdeu o controle do veículo Bateu violentamente Porque a batida foi tão violenta Que ele próprio, o motorista Que aparece aqui nas imagens Ficou preso Preso nas ferragens Ficou preso ali Entre o volante E a parte do motor Dá pra ver direitinho aqui, olha Ele tá preso nas ferragens Ali as pernas dele Estão presas E ele tá tentando se esconder E ele tá tentando se esconder Não é que a cabeça dele Esteja presa não Viu, telespectador Interessante a gente trazer Esse detalhe aqui na imagem Não é a cabeça dele Que tá presa Ele tá tentando esconder o rosto O que mostra claramente Que ele já sabia Que dirigia um veículo Com restrição de roubo É por isso que ele tá ali, olha Ele tá ali de uma forma ou de outra Aguardando socorro E tentando esconder o rosto Todas as outras pessoas do carro Que ficaram, logicamente Obviamente, bastante machucadas Estão ali, sem nenhum problema Aguardando socorro Mas ele sabia da restrição E por isso Tentava de todas as formas Esconder o rosto A polícia militar Checou a situação do veículo Aliás, Marcia Lasmar É uma situação terrível, né? Imagina que você trabalha Compra um veículo Aí vai pro seu trabalho Deixa o seu veículo estacionado Quando você chega Ao lugar mais limpo Seu veículo foi levado Por ladrões Aí você aciona a polícia Cria-se ali todo um processo De investigação A polícia não consegue chegar Até o destino do veículo roubado E de repente você recebe a informação Porque certamente O dono foi notificado De que o seu veículo foi encontrado Mas só que foi encontrado Nessa situação aqui, né? Já não serve mais pra nada É perca total A situação de um carro como esse Batido E que era conduzido por uma pessoa Que vai ter que se explicar Vai ter que se explicar direitinho A polícia Porque como bem colocou aqui A Marcia Lasmar Pode se tratar Tanto de crime de receptação Quanto crime de roubo E é importante dizer, Amaral Só pra gente encerrar esse assunto, né? Porque é importante a gente Colocar isso aqui Que a pessoa querer dar uma desperta E achar que tá fazendo um bom negócio Recebendo um carro Ou um celular Ou um televisor Com ares de novo E comprando por um preço bem baratinho Por uma pessoa que aparece na pau da sua casa Desconfie Desconfie Porque celular, televisor, bicicleta, motocicleta, carro Tudo isso é receptação de furto Então, desconfie Cabo elétrico Cabo elétrico Cabo elétrico Ou eles vão vender pra quem? Aquilo ali Se não é também Pra alguém que vai fazer a instalação Ninguém come cabo, né? É, ninguém come cabo Ninguém vai botar ali o cabo Dentro da casa ali Pra decorar a sala Né? Então isso é muito arriscado E eu aconselho, francamente Quem sou eu, né? Pra dar aconselho pra alguém Mas a gente diz aqui Que receptação de furto É crime da cadeia Enfim, é isso 11 horas e 11 minutinhos Amaral, a gente começou falando do nosso Do nosso agora impresso Hoje A gente abriu hoje o programa E eu fiz referência A mais um incêndio Que aconteceu nesse final de semana Que dor de cabeça, né Amaral? Que preocupação Porque a gente já tinha trazido aí Nesse último mês aí de agosto Várias ocorrências E agora, nesse fim de semana Mais uma criança Brincando com o isqueiro em casa Quase morre E quase mata o irmão Deficiente físico Olha só a complicação Do que aconteceu nesse fim de semana E é isso que a gente vai trazer agora Coloca na tela O primeiro registro foi na terça Em um bairro residência No Alvorada Zona Centro-Oeste da capital O fogo começou no segundo andar do imóvel A casa foi totalmente destruída Duas mulheres foram resgatadas Pelo corpo de bombeiros Mas dois cachorros Que estavam na área do bar Morreram carbonizados E ontem, às dez e meia da manhã O isqueiro na mão de uma criança A criança quase terminou em morte O incêndio começou neste quarto Quando a criança de dois anos Pegou o isqueiro e queimou uma cama Que estava aqui nesta área Eles estavam trancados Dentro da casa Desde sábado E no domingo Por volta das dez horas da manhã Os vizinhos perceberam uma fumaça Correram até o local E tiveram que arrombar a porta Foi quando eles avistaram O menor de dois anos Perto da porta E viram o maior de 14 anos Que era uma criança com deficiência Dentro da rede Por sorte Eles conseguiram resgatar As crianças com vida Mas até o momento A mãe conhecida como Daniele Não apareceu no local Eu peguei Abri a janela Eu vi a criança lá dentro Presa Eu vi que a criança estava morrendo O que eu fiz? Nós pegamos uma marreta E quebremos E tiramos a criança de dentro Aí depois que eu fui perceber Que outra criança estava lá dentro Foi na hora que a vigiância Chegaram e tiraram A outra criança de dentro As crianças foram levadas Para um abrigo A mãe não atende As ligações dos vizinhos E um imóvel Que estava abandonado Na avenida Joaquim Nabuco Também foi atingido Por um incêndio Às oito horas da manhã de ontem As chamas foram controladas Pelo corpo de bombeiros E não teve vítimas Olha só Amaral Toda vez que a gente Conversa aqui sobre Essa situação de incêndio E a gente está falando De criança e tudo Como aquele caso Da criança que infelizmente Acabou morrendo Porque a família Deixou A deixou Sobre os cuidados De um usuário de drogas Eu não sei O que leva uma mãe A assumir Na sexta-feira Deixar um deficiente Em casa Um filho deficiente De 14 anos Uma criança de 2 anos Em casa Sem cuidado nenhum Até que domingo Acontece isso Para os vizinhos Terem que perceber A situação que estava Instalada dentro da casa E resgatar Essas duas pessoas De dentro dessa casa Olha Todas as vezes Que a gente vê isso aqui Eu só ouço tua voz Amaral Você falando Sobre o abandono De incapaz Você fala muito isso E isso é um caso clássico E um caso claro De abandono de incapaz Que é crime Né Amaral Que por pouco Não vira tragédia É interessante a gente Trazer isso aqui Como um alerta Tem pai deixando o filho Sozinho dentro de casa Incapaz Quando a gente fala De incapaz É a pessoa incapacitada De se defender Ou de ter noção Do risco Que está correndo Ao manipular Por exemplo O isqueiro E foi exatamente Isso que aconteceu Uma criança Com o isqueiro Na mão Tocou fogo No colchão E por pouco Não toca fogo Em toda a casa Tirando a própria vida E a vida do irmão Com deficiência Agora é um absurdo A mãe Trancar duas crianças Incapazes De se defender Dentro de uma casa Na sexta-feira Abandoná-las E até agora Não dá nem sinal De vida Veja o tamanho Do absurdo E que por pouco Não vira Uma grande tragédia Além é claro De todo o alerta Que a gente faz A gente traz Esse problema Nesse período Do ano Em que é muito Seco e quente Aqui na capital E o resultado Infelizmente Está aqui Olha Curto-circuito Pessoas usando demais Aparelho de ar-condicionado Ventilador Tudo isso Acaba causando Infelizmente Esse tipo de cena Que a gente mostra Com muito lamento Aqui Que são pessoas Perdendo os bens Né Muitas vezes Perdendo a vida Porque nós já mostramos Aqui a situação De criança Deixada sozinha Em casa Morta Marcia Lasmar Citou o caso E essa cena Só muda Com a responsabilidade Das pessoas Seja do pai Que tem um filho Ali dentro De uma casa E precisa sair Seja do dono De casa Do proprietário De residência E mandar fazer Uma checagem Geral Uma manutenção Geral Na rede elétrica Que isso é importante Além Além é claro De tudo isso A gente traz O estado de saúde Dessas duas crianças Uma com deficiência física Ainda bem Que o estado de saúde É estável Eles estão bem Inalaram um pouco De fumaça Mas foram resgatados Ali pelo vizinho Teve muita coragem Teve a atitude De quebrar ali A porta E tirá-los De dentro Enquanto é tempo E controlar também O fogo Que foi isso Que fizeram os vizinhos Mais uma vez De maneira muito solidária Agora nesse período seco Ainda tivemos Dois registros De incêndio Ontem Um na zona norte Da capital No Renato Souza Pinto E outro no Petrópolis Na zona sul de Manaus Está quente demais É preciso tomar cuidado Se for utilizar Um aparelho de ar-condicionado Dia e noite Como tem muita gente Utilizando Mande verificar A rede elétrica Para evitar Esse tipo de acidente É claro Esse não foi causado Por um curto circuito Mas por uma criança Abandonada Dentro de casa Pela própria mãe 11 horas 17 minutos Você liga Participa Faz a sua denúncia A sua reclamação No agora O programa Da sua comunidade Está pronto Para lhe receber Você interage também Com a gente Pelo nosso número Do WhatsApp 981 16 3529 Enquanto você participa Conosco Marcia Lasmar Está chegando Com dica especial Ei, para aí O que você está fazendo E ouve aqui Quer fazer o tempo Parar para você Então comece agora A tomar Imecap Rejuvenescedor Vamos ver como funciona Comece agora A tomar Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Contém Bionutrientes ativos Que agem Nas camadas Mais profundas Da pele Onde os cremes Não alcançam Imecap Previne a formação De rugas E deixa a pele Mais firme E jovem Faça o tempo Parar para você Com o Imecap Rejuvenescedor Viu só Imecap Rejuvenescedor Ainda possui colágeno Que aumenta A elasticidade Dos tecidos Prevenindo a formação De rugas Olha só que bom Deixando sua pele Mais firme E com um aspecto Muito mais jovem Faça o tempo Parar para você Também com o Imecap Rejuvenescedor Imecap Rejuvenescedor Um novo conceito De beleza Comprove Sabe onde você Compre o Imecap Rejuvenescedor Em todas as farmácias Do Brasil Mas com promoção Só nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem É, eu disse Angélica e FarmaBem Imecap Rejuvenescedor Tem a garantia De qualidade Dive com Farma Amaral É contigo Obrigado Marcia Lasmar Ainda hoje tem sorteio Aqui no Agora Você vai conferir Mais uma combinação Premiada No Semanas Premiadas Que está valendo 700 reais Vale a pena Fazer aquela busca Aí no seu jornal Verificar se a combinação Bate com aquela Que está lá No nosso site No portal Em Tempo Faça isso Ainda dá tempo Daqui a pouco A gente volta Com muito mais informação E Semanas Premiadas No Agora Daqui a pouco Saúde Daqui a pouco Ainda Saúde Ainda Saúde Legenda por Sônia Ruberti